Eu não quero ter amigos que te Afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses sonhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Por ti o anzol Nesses sonhos de lua Corpo de mora ao prazer Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só com você Os seus olhos têm um brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilho de ouro, onde o muro no caminho, a procura de um tesouro, nesses ronhos de lua, corpo mais quente que o sol, igual um peixe na rede, cair nos seus braços, morde o anzol, nesses ronhos de lua, portão de mora ao prazer, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só não vou ser, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só não vou ser, olhos de lua. Olhando nossas coisas, lembrando nossos bons momentos, me sinto tão perdido nesse apartamento, saudade, bate forte, faz joer, e aí então eu posso ver, que eu sou muito menos que metade sem você. Já é de madrugada, me deito, rolo e não durmo, por mais que eu tente sem você, não me acostumo, o misto de desejo e solidão, me invade o corpo e o coração, não consigo dominar o fogo da paixão. Por onde andará você, eu não consigo nem imaginar, será que me esqueceu, será que em outro ninho você foi pousar, o tempo passa e eu aqui sem graça, o outro dia vai nascer, mas de que vale a luz do sol, sem ter você. Por onde andará você, por que motivo me deixou assim, será que me esqueceu, será que que nunca mais irá voltar pra mim, a vida passa e eu aqui sem graça, sonhando sem adormecer, pois só assim encontro forças pra sobreviver. Já é de madrugada, me deito, rolo e não durmo, por mais que eu tente sem você, não me acostumo, o misto de desejo e solidão, me invade o corpo e o coração, não consigo dominar o fogo da paixão. Por onde andará você, eu não consigo nem imaginar, será que me esqueceu, será que em outro ninho você foi pousar, o tempo passa e eu aqui sem graça, o outro dia vai nascer, mas de que vale a luz do sol, sem ter você. Por onde andará você, por que motivo me deixou assim, será que me esqueceu, será que nunca mais irá voltar pra mim, a vida passa e eu aqui sem graça, sonhando sem adormecer, pois só assim encontro forças pra sobreviver. Por onde andará você, eu não consigo nem imaginar, será que me esqueceu, será que em outro ninho você foi pousar, a vida passa e eu aqui sem graça, sonhando sem adormecer, pois só assim encontro forças pra sobreviver. Pois só assim encontro forças pra sobreviver. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Minha loucura, minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Zezé Júnior O mito da sofrência Um abraço meu parceiro Beto Moças Skin embalagens Olhos de paixão Lábios de carlinho Beijos de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você E o chancelês O moral de Uibaí Obrigado Alex Fibon Abandonado por você Venho tentando te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão E o fim de tudo é solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lembrando antigas poesias Saindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vê Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Apaixonado por você Abandonado por você Eu deixo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Eu deixo o vento te levar Eu deixo o vento te levar Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Apaixonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Vocês, 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 vocês Eu deixo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Zezé Júnior O mito da sofrência Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia Aí bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de papo a chá e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar E o chão Zezé Júnior O moral de Uibaí O moral de Uibaí Faz um teste de papo a chá e bebê Faz um teste de papo a chá e bebê Se der positivo é um caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Deixa um abraço ao meu parceiro Mariano Gravações NG Estúdio Tamo junto Hoje que a noite está calma E que a minha alba esperava por ti Apareceste afinal Doutorando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É de Estrela Divulgações Alex Pico Alex Pico Voltas Fica comigo Só mais uma noite Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Voltas meu amor Fica comigo Fica comigo Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Pensando em ti Pensando em ti Perfume de Gardel Bem em tua boca Eu vivo embriagado Da luz do teu olhar Teu riso é uma rima E amor e poesia Macio teus cabelos São ondas sobre o mar Teu corpo é uma cópia de Vênus E provoca e veja nas mulheres Quando te vê passar E até mesmo entre as flores Tu és mais bela Por isso tua beleza Não tem igual Perfume de Gardel Tem em tua boca Perfume de Gardel Perfume de Amor Júlio Blesenta no sax Perfume de Gardel Perfume de Gardel Perfume de Gardel Tem em tua boca Perfume de Gardel Perfume de Gardel Perfume de Amor Perfume de Gardel Perfume de Gardel Perfume de Gardel A angústia de esperar por ti Dormendo de esperar de amor A angústia de não tremer-te mais Tristeza de não escutar tua voz Não, não poderei esquecer Nossas noites juntos Alma Contigo Se foi a ilusão A angústia Feriu meu coração Horrível A angústia Não, não poderei esquecer Nossas noites juntos Amar contigo Se foi a ilusão A angústia Feriu meu coração Alô, segundos lá Hoje quem me ver assim Mal trape e embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente do passado Vivo agora pelas ruas Durma e banco de jardim Só encontro No balcão No balcão De um botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro da bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Só pulou no oxigrano Ou já foi classificado Como um Farrapumão Hoje quem me ver assim Mal trape e embriagado Nem sequer pode supor Nem sequer pode supor Que fui gente do passado Vivo agora pelas ruas Durma e banco de jardim Só encontro um delitivo Do balcão De um botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro da bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Só pulou no oxigrano Hoje já foi classificado Como um Farrapumão E o chão cedeiros O moral de Uibaí Oh, paixão Falar de amor Me faz feliz Vem com os leis da junha assim Em meu coração Os amores vem e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim O homem em mim Vai então cedir Falar de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher É você Zezé Júnior O mito da sofrência Fala na viola Quando o mundo for De mais A lua fria e o sol Foraz Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim Vai então cedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher É você É você É você É você Nunca mais eu vou sofrer de amor Nunca mais eu vou me apaixonar Mandei pra nós a minha solidão Preciso acordar, nunca mais voltar Sempre de amor não é brincadeira Não é brinquedo não viver apaixonado Pensei que fosse um amor de verdade Mas você me divertiu e me deixou de lado Agora sim, como eu disse ditado É melhor sozinho porque tava acompanhando Não, não me procures mais Me convém com tudo É tudo que eu vivi De ver todo o meu amor Mas você jogou fora e me deixou assim Bebendo chorando, de ba em ba Até o céu parece que o desabafá Bebendo chorando, de ba em ba Até o céu parece que o desabafá Não, não me procures mais Bebendo chorando, de ba em ba Até o céu parece que o desabafá Bebendo chorando, de ba em ba Até o céu parece que o desabafá Bebendo chorando, de ba em ba Até o céu parece que o desabafá Eu vim aqui te procurar Eu te encontrei e não vou deixar Você sair de mim Eu tô aqui e consigo namorar Só com você quero dançar Eu me meto pensando assim Me apaixonei Me apaixonei Por seus vestidos Já pode me mergulhar Já me fez arrepiar Eu tô em mãos achar Já achei assim Chega pra cá Me dê a mão Me dê a mão Vamos dançar Na lambada chameigar No óbice E poeira levantar Nunca pare de dançar Sem me querer Eu te querer Sem me arrasar Hoje a nada faz Porque é minha casa Eu te escolhi pra ser meu pai Eu te escolhi pra ser meu pai Eu te escolhi pra ser meu pai Só com você quero ficar Só com você quero ficar Eu te escolhi pra ser meu pai Na roupa da chameigar Eu te escolhi pra ser meu pai Eu te escolhi pra ser meu pai Calombada chameigar Calombada chameigar Nunca pare de dançar É sucesso É sucesso Eu vivo Eu te escolhi pra ser meu pai 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 Eu vou mudar o meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica e contrato Em motel Embora eu não durma De festa, de turma De briga e de prato Eu pensei fazer uma plástica E usar uma fantástica Feito de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo refrão Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto Musicão E por último Jornal Que eu era assinante A senha do cartão De crédito E se esse pé de inédito Não for o bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Eu vou mudar o meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica e contrato Em motel Embora eu não durma De festa, de turma De briga e de prato Eu pensei fazer uma plástica E usar uma fantástica Tentei de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trago mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último Jornal Que eu era assinante A senha do cartão De crédito E se esse pé de inédito Não for o bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Música com qualidade Josiane dos teclados Ao vivo Saudades é um sentimento Que vai matando aos poucos E cada segundo Nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar De pensar em você Vem de escurecer E amanhecer No quarto do meu Apartamento Paixão Queres acabar com o meu coração Já mudei embora Esta solidão Você é passado E eu sou o futuro Você pode chorar Pode sofrer E lembre que um dia Eu amei você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio Gravando tudo Ao vivo Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Saudades é um sentimento Que vai matando aos poucos E cada segundo E cada segundo Nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar De pensar em você Vem de escurecer E amanhecer No quarto do meu No quarto do meu Apartamento Paixão Queres acabar com o meu coração Já mudei embora Esta solidão Você é passado E eu sou o futuro Você pode chorar Pode sofrer Pode sofrer E lembre que um dia Eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão Queres acabar com o meu coração Já mudei embora Esta solidão Você é passado E eu sou o futuro Você Pode chorar Pode sofrer E lembre que um dia Eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Música VIAGES 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 Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Tá louca, rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente virou Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vê naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vista louca A noite toda nós para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente virou Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vê naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar Espera que ela volta Espera que ela volta No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita! Fala na sanduí Depois de um mês Porque você me liga e não fala nada Eu ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Alô, paixão Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui Meu amor Meu amor, eu te espero Então volta Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor Eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor Sempre vence E eu amo Você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor